Música É meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, você está vendo imagem de câmera de segurança de um mercadinho que foi assaltado à luz do dia, lá na rua 8, no bairro Monte Sião, zona leste da capital, próximo ali do Cidade de Deus. O vídeo de câmera de segurança do local mostra o momento em que o assaltante entra na loja e saca a arma para começar a ação criminosa. Presta atenção, esse camarada que está com a camisa Cossinho e Cornão, minha gente, ele entra no local com esta arma e acaba assaltando. Essa imagem você está vendo no momento antes do assaltante entrar. Perceba que ele entra no local, saca a arma já com a mão em punho e já começa a ameaçar tanto os funcionários quanto os clientes que estão no local. Ele engatilha a arma para atormentar ali a vida das pessoas que estão no mesmo momento em que ele acaba entrando no local. Tinha um cliente que tenta fugir, como você percebe, mas ele traz de volta, roubo pertence, perde o dinheiro do caixa. Minha gente, essa é uma cena lamentável que está se repetindo dia após dia aqui em Manaus. Nós ontem mostramos também o assalto a uma outra, a uma drogaria, a um mercadinho também. Gente, é um cenário totalmente formado por esses assaltantes criminosos que cometem assaltos e não são presos. Minha gente, é inacreditável. É inacreditável. No total, para você ter uma noção, quatro criminosos participaram dessa ação. Quatro criminosos. É inacreditável como isso tem se repetido aqui em Manaus. E preste atenção, os quatro criminosos estavam todos armados. Porque se o cliente tentasse fugir, um funcionário tentasse chamar a polícia, um funcionário tentasse fugir, eles estariam ali preparados, minha gente. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Olha só, as pessoas que entram no local são atormentadas da mesma maneira. É inacreditável como essa cena se repete. A senhora com a criança, você viu lá no canto do vídeo? A senhora com a criança, olha ali, a senhora com a criança ia entrando no local quando ela percebe que é um assalto que está acontecendo e outros criminosos que estão lá fora correm atrás dela. Meu Deus, gente. Agora, se eu te contar, você não vai acreditar. Esse bando aí, esses criminosos, eles são comandados por um portador de deficiência física. Mas para mim, vagabundo não é portador de deficiência física, não. Para mim, vagabundo é aleijado. Vagabundo é aleijado na palavra dita. Porque portador de deficiência é aquele trabalhador que convive com essa deficiência, mas trabalha, estuda, faz alguma coisa que preste. Agora, o camarada que é vagabundo, criminoso, para mim, não é portador de deficiência. É aleijado do maldito. É aleijado do maldito. Então você que está me assistindo agora, você que já está assistindo o programa na mira, o programa de maior audiência neste horário, meu povo, faça o seguinte, se você conseguir encontrar qualquer uma dessas pessoas, principalmente o cara do Cossinho Tornão, entre em contato com a nossa equipe de reportagem, com a nossa produção, ou já repasse a sua denúncia para o 181, que é o disco de denúncia da Secretaria de Segurança Pública. O que você não pode é ficar calado, se contentando em ser assaltado. Ontem eu falei sobre isso. Entendeu, Daniel Bambotti? Ontem eu disse o seguinte, que o pessoal hoje em dia está achando comum ser assaltado. Acha comum ser assaltado. É, conversa com as pessoas, parece que é uma competição. Quantos assaltos tu já fez, tu já passou? Ah, eu dois. E tu três? Não, mano, mas o pior sou eu, que fui assaltado quatro vezes. Não ache comum isso. Não se contente com aquilo que está acontecendo nas ruas de Manaus. Isso não pode acontecer. Não ache comum ser assaltado. Não ache comum as pessoas serem assaltadas. É uma coisa que você tem que cobrar. E nós estamos aqui no programa na mira, fazendo esse papel por você que está aí do outro lado. Está certo, então? Vamos mudar de assunto. Vem para cá comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós marcamos o nosso programa ao vivo hoje, lá do centro da capital, mas infelizmente por problemas técnicos, a internet não funcionou. O diabo se levantou, mas já caiu por terra, porque nós vamos remarcar o nosso vivo, está certo, do ponto turístico, um dos pontos turísticos mais lindos de Manaus. Está certo aqui as imagens? Nós faríamos o vivo hoje. Está aqui em Chetela, gente, olha para o povo. O nosso programa seria diretamente do Mercadão, a dor com Lisboa, mas problemas técnicos com a internet, acabou dificultando a nossa transmissão. Mas não, não, não fique triste não, está certo? Nós vamos remarcar o nosso vivo, está bom? Porque o diabo se levantou. Coloca aqui, baixinho. Mas já caiu por terra, e nós vamos fazer o nosso programa, está certo? Meu compromisso com você. Só que agora, meu filho, eu vou lá para a terra da ciranda, porque o Marcelo Bezerra vai trazer uma notícia diretamente de Manacapuru, que é a Operação Solimões Sem Fronteiras, que realizou o cumprimento de 20 mandados de prisão de pessoas ligadas, sabe ao quê? Ao tráfico de drogas. Traz o Marcelo Bezerra aqui na tela do Namira. Muito bom dia para você que acompanha o programa Namira aqui pela TV em Tempo, o SBT. Isso mesmo, Luiz, como você falou, a Polícia Civil, no comando do Delegado Rodrigo Torres, desarticulou, deflagrou, 20 pessoas foram presas nessa Operação Solimões Sem Fronteiras. Pessoas de alta periculosidade foram presas, mas quem tem mais detalhes, é o Delegado Rodrigo Torres, que está aqui com a gente. O Delegado, foram quase quatro meses de investigações, como foi que a polícia chegou até essas pessoas? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Bem, como você já avisou aí, há quatro meses iniciamos aí investigações, fazendo levantamentos aqui de informações em relação ao tráfico de drogas que ocorre aqui na cidade. Os investigadores aqui, com muita prioridade, conseguiram levantar muitas informações relevantes, né? Apresentamos aí ao Poder Judiciário e ontem aí conseguimos aí os mandados de prisão de todas essas pessoas e de busca e apreensão. Nós realizamos aí, deflagramos na madrugada, na manhã de quinta-feira a Operação Solimões Sem Fronteiras, programos o êxito aí em prender essas 20 pessoas, né? Prendemos armas, drogas, munições, dinheiro, né? Tiramos aí esse pessoal de circulação. Essas imagens aí que estão no ar, né? Tudo esse material aí, né? Exatamente. Há alguns dias atrás, já conseguimos realizar a prisão implacante de alguns componentes aí dessas organizações criminosas, né? Tiramos aí de circulação mais de 15 filhos de drogas aí só desses grupos, durante, nesses últimos 30 dias, um grande desfalque aí pra eles. Estamos em fase aí de finalização, de levantamento de informações em relação a bens imóveis. Vamos pedir aí o perdimento também desses bens imóveis deles aí, caso fique configurado o que foi adquirido com dinheiro ilícito, né? E as investigações continuam aqui, Marcelo. O nosso trabalho não vai parar, não. Delegado, vale ressaltar que, além dessas 20 pessoas, três pessoas dessas 23 foram presas no município de Anouria, né? Quem são essas três pessoas? Exatamente, né? A operação se deu esse nome, Solimões Sem Conteira, já por isso mesmo, né? Ela abrange aí toda a caridade de Solimões. Conseguimos aí desarticular também uma organização que estava atuando no município de Anouria, né? Tratando-se aí do Nacional Cristiano e da sua mãe, Deusimar, e mais um chamado Jorge, conhecido como Maikinho, lá na região, né? Foram presos lá também. Lá também teve a preenção de dinheiro, de valores. Já foram transferidos e estão presos aqui conosco também. Agora, delegado, vale ressaltar também que são pessoas de alta precocidade, pessoas que já têm passagem pela polícia. Todas essas pessoas que estão aparecendo no vídeo, muitas delas têm passagem pela polícia. Isso mesmo, Marcelo, né? A maioria das pessoas aí apresentadas, são presas, já respondem a processos criminais aí de tráfico de drogas, de polvo, homicídios. Então, são pessoas que já realmente têm bastante envolvimento no crime. Agora, delegado, quais são os procedimentos dessas pessoas que foram presas? Quais são os procedimentos agora, a partir de agora? Aquelas, dessas 20 ainda, Marcelo, no momento da prisão preventiva, também teve prisão flagrante, né? Duas por porte de arma de polvo e uma por tráfico de drogas, né? Ontem ainda foi apreendido aí mais de meio do que ele veio, em uma das abordagens. Então, além desses três que foram flagranteados e também tiveram a prisão preventiva cumprida, agora eles estão aí na carceragem aqui da delegacia, estão à disposição do Poder Judiciário, né? Depois de todos os procedimentos cartorários, eles foram encaminhados aí para a carceragem. Então, é isso, Luiz. Nós estamos falando diretamente aqui do delegado Rodrigo Torres, estamos diretamente aqui da delegacia, do município de Manacapuru, da delegacia civil, onde a polícia deflagrou. Desde já nós queremos parabenizar o delegado Rodrigo Torres pelo belíssimo trabalho, né? Que desastipulou todo esse pessoal aí, né? Estar atrás das grades. E também aproveitando, Luiz, a dar a oportunidade que amanhã será o aniversário do nosso querido delegado Rodrigo Torres, que tem sido parceiro aqui da TVNT, do programa Namira. E desde já, delegado, nós queremos parabenizar pela faça de seu aniversário, hein? Obrigado, obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Então, volto com você aí no estúdio, Luiz. Então, essas são as notícias daqui da princesinha do seu aniversário. Ah, sim, bom, eu vou passar aqui o fone rapidinho, tá? E ele fala com o delegado. Volte aí, delegado, rapidinho, que o Luiz tem uma pergunta para fazer. Pode falar, Luiz. Então, eu queria saber se essa sua camisa é justamente para dizer que a polícia é heroína aí no município de Manacapuru? Não, Luiz. Na verdade, é porque eu estou de férias, né? Aí, já estou em clima mesmo de férias, estou aproveitando que a polícia civil está desenvolvendo um bom trabalho em todo o estado do Amazonas, né? A gente vem cumprindo aí as determinações em meio dos nossos superiores e, graças a Deus, conseguindo desenvolver aqui um bom trabalho. Tá certo, então, doutor. Eu deixo aqui meus parabéns aí que o senhor continue sendo esse profissional exemplar. mesmo de férias o homem foi lá para a delegacia para falar com a nossa equipe, para mostrar o trabalho, né? E a gente espera que a população de Manacapuru continue confiando no trabalho que a polícia civil vem fazendo aí. A gente sabe, eu conversei com o senhor na vez que nós fomos aí ao município e a gente pede cada vez mais para a população confiar no trabalho que é um trabalho que vem dando certo e o resultado é esse. Deus abençoe, senhor. Obrigado, Luiz. Um abraço. Fui com Deus também. Tá certo, então, meu povo. Diretamente de Manacapuru, Marcelo Bezerra, meu povo. É, minha gente, esse programa está recheado de ocorrência, viu? Um homem foi preso com objetos de ouro além de armas. Sabe onde? No centro da capital. Quem traz as informações é a Samara Maciel na tela do Namira. Exatamente. Essa operação, ela começou na quarta-feira e foi realizada pelos policiais militares aqui da 24ª SICOM. Durante a operação, eles conseguiram efetuar a prisão do Rafael Rodrigues de 34 anos que durante o depoimento não negou que recebia cordões de ouro e prata de criminosos que roubavam as pessoas aqui na capital e ele não negou que ele revendia esses materiais no centro da cidade. Os policiais militares cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em 10 salas em um prédio comercial aqui do centro da cidade. O Rafael também foi preso por porte legal de arma de fogo. Lá na sala onde ele foi preso foi apreendido também um bastão, essa arma e outros objetos que os criminosos usavam para intimidar as vítimas que eles escolhiam para ser assaltadas, para ir tirar, para subtrair esses pertences dessas pessoas que passavam principalmente aqui pelo centro da cidade. A operação aconteceu em toda a zona sul de Manaus principalmente no centro mas vai continuar pelas ruas da capital amazonense. Volto com você. Obrigado a isso Amara Maciel que já estava com uma camisa meio ouro meio amarelada não é isso? Minha gente olha a cara do vagabundo. Se eu encher a tela aí se der se der para caber coloca se não der para caber não coloca porque olha o tamanho da criança meu amigo será que ele roubava para comer era para encher o bucho? Pelo amor de Deus ou será que ele roubava para tentar fazer uma redução de estômago? Eu tenho certeza que se ele for preso ele vai começar a secar dentro da prisão dentro do sistema prisional então vai ser uma boa para ele estar preso e não ruim né? Então minha gente se você conhece camarada se você já foi vítima dessa pessoa tá certo? Se você já foi vítima dessa pessoa aí desse pequenininho aí entre em contato com a polícia tá certo para colocar ele mais tempo atrás das grádias vem cá comigo baixinho tem comentário no Facebook eu quero falar com o povo que o povo pede justificativa olha aí bom dia Luiz e a todos o melhor programa do Amazonas na mira Carol Oliveira bom dia Luiz somos de novo Aripuanã manda um alô para André Carvoso e Alessandro Alessandro Carolinho Riquner e Nayar meu Deus é muita gente quero mandar um abraço para todo mundo de novo Aripuanã Via Leão um programa de qualidade que a mineira aqui ama muito um grande abraço Lia Leão olha aí tem também a Carla Oliveira dizendo de novo é um lugar maravilhoso quando chegamos no Porto em Manaus damos de cara com esse patrimônio maravilhoso do estado e é de lá que a gente vai fazer o próximo programa ao vivo minha querida Laura está dizendo muito bem belo trabalho estou ligada no programa um grande abraço minha querida muito obrigado Neide Ribeiro bom dia o melhor programa manda um alô para nós aqui da Compensa Lucas Gonçalves Carlos Gonçalves Neide Ribeiro Danilo Ribeiro e Carlos um grande abraço para a nossa querida Compensa terra do nosso querido Rui Mendes que hoje não está aqui conosco Rui Mendes olha só Felicia Menezes bom dia Luiz bom dia Ana Mira bom final de semana a todos bom final de semana para você minha querida daqui a pouco eu leio mais Ricardinho sobe e aí a música tinha esta feira olha só como é que eu estou é meu povo vumor 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 a gente vai pro rápido break e daqui a pouco eu volto não sai daí não já já eu volto olha só como é que eu estou toda sexta é assim eu tô com uma liga pra mim não preciso insistir tô dentro a semana é pauleira é trabalho é canseira mas eu sou tranqueira eu sou tranqueira